Segundo o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em São Paulo, a rede de atenção à saúde integral de pessoas travestis e transexuais mais conhecida como Rede Sampa Trans, conta com 45 unidades de saúde básica em todas as regiões da capital. O objetivo da iniciativa é promover políticas públicas de saúde para pessoas trans e travestis. Angelus Manuel é um dos pacientes que utiliza os equipamentos públicos da Rede Sampa Trans. Atualmente, ele é atendido na unidade básica de saúde Vila Esperança, localizada no bairro Vila Beatriz. A primeira vez que eu fui, ninguém nem sabia o que era transmasculinidade, assim. Então, eu tive o que explicar. Mas, mesmo assim, foram pessoas que não já chegaram com essa violência, assim, de já me chamar no feminino, né? Assim que eu cheguei, eu, né, viraram e falaram, pois não, moça, porque, né, enfim, é isso. Mas aí, quando eu já logo disse, aí já me perguntaram qual que era o meu nome social e aí mudaram no sistema, né? Porque é uma unidade que não é cheia e aí a gente sempre tem muito problema com isso, né? As unidades são superlotadas, demora muito de chegar, às vezes, os hormônios. Às vezes, passa da data de aplicação, porque não tem hormônio, não chegou ainda. Então, lá eu nunca tive problema com isso. Quando eu comecei, só tinha eu e mais uma transse menina, por exemplo. Lá é bem bom, assim, gente, ó, assim, o básico do que do meu necessário, assim, eu sigo lá tudo, eu consigo as consultas sempre bem certinho. A médica é uma médica boa, não me atravessa, mas é uma médica bem super, super suave, assim. Lá tem até uma parte da administração lá do posto, até ajuda com dúvidas para sobre retificar o nome, assim, por lá é bem chique. Meu nome é Márcia Valéria Pereira, eu sou psicóloga, psicanalista de formação, e eu faço a interlocução da população LGBTI a mais, STI, HIV e violência aqui na Coordenadoria Regional de Saúde do centro. Eu fazia interlocução de violência. E acontece que a colega foi promovida, que fazia a interlocução da pasta LGBTI a mais, foi promovida e aí ela pediu para eu assumir o lugar dela, né? Aí a nossa coordenadora concordou e aí desde então eu estou cuidando dessa pasta. Então, uma das coisas que é muito difícil, que a gente sente com uma dificuldade grande, é a falta de informação, né? Porque por mais que a gente divulgue a rede, então, por exemplo, teve a Feira da Diversidade, e aí a gente descobriu que muita gente não sabe que São Paulo tem uma rede Santa Trans. Muita gente continua fazendo acompanhamento por conta, ou acompanhamento particular, porque não conhece a nossa rede. Então, essa é uma das dificuldades. Divulgar a existência da rede de São Paulo, eu acho que é o nosso desafio grande agora, né? Nós temos 45 unidades da rede de São Paulo no município. 45, sendo que uma delas é o Centro de Referência de População Trans de Anaína Lima. Eu chamo Júlio Batatinha, é meu sobrenome. Eu tenho 31 anos, sou médico e endocrinologista formado pela USP de São Paulo, e atualmente estou endocrinologista aqui no Centro de Referência de Saúde Integral, População Travesti e Transsexual de São Paulo. A minha formação foi toda na saúde pública pelo SUS, eu sou formado pela medicina na USP, uma universidade pública, e portanto a formação também é feita em hospitais públicos. Então, desde 2010 eu comecei a minha formação, mas enquanto médico desde 2018, que eu já trabalho em hospitais da rede pública, com médico emergencista inicialmente. Em 2022 eu me formo endocrinologista e começo a trabalhar no Hospital Mboemirim, ali na Zona Sul. E eu estou aqui endocrinologista no CR Pop TT desde o ano passado, 2023, estou fazendo aí um ano de serviço. E quando as pessoas trans, em 2018 eu comecei a voluntariar na ONG Casa 1, que abriga a população LGBT em situação de vulnerabilidade. Lá eu tive meu primeiro contato com pessoas trans. Na minha formação enquanto endocrinologista, eu também tive contato com pessoas trans em treinamento específico. E no CR Pop, como eu falei, eu estou há um ano. A população trans é a saúde integral. A população trans tem diabetes, tem pressão alta, pode querer ou não fazer uso de hormônio, quebra o pé de vez em quando, né? Então, assim, é importante que essa atenção seja prestada na atenção básica. Por isso a nossa porta de entrada é OBS, né? E aí só é encaminhado para o CR Pop, né? Uma atenção especializada para os serviços que não tem no OBS. Então, isso é sempre um desafio, né? Então, sensibilizar as unidades, que estão mais sensibilizadas, as outras menos, né? Então, é sensibilizar os profissionais das unidades e a população trans, né? Travesti, que pode usar, não só pode, como deve, que a unidade de saúde é de todo mundo e delas também, né? Que elas precisam estar dentro. De modo geral, nos dias mais movimentados, abrem mais de 80 fichas para atendimento, mas para mim, especificamente, na endocrinologia, depende da minha carga horária. No dia que eu trabalho 10 horas, eu atendo de 10 a 15 pessoas trans no dia. Temos um comitê técnico LGBTI a mais, que é composto por gestão, por universidades, né? Parceiros e por cada uma das categorias identitárias, né? Tem um protocolo que foi escrito, a gente está fazendo a revisão do protocolo agora, né? Estamos fazendo a revisão do protocolo junto com esse comitê. Então, o protocolo é escrito, a gente está fazendo atualizado dentro desse comitê, que é um comitê amplo, né? Então, não é uma coisa só da Secretaria de Saúde, né? É da Secretaria de Saúde, mas a gente tem muita gente opinando. De controle social também. A gente tem um representante de cada categoria identitária, cada uma das letrinhas, né? E nós temos, assim, no comum, a gente tem uma coordenadora na Secretaria de Saúde, né? Que é a Tânia. E cada território da cidade tem uma interlocutora que nem eu, né? Então, nós somos em seis no município. E a gente faz a gestão através de reuniões entre nós, né? É constante e grupo, a gente vai resolvendo isso entre nós o tempo inteiro, né? Os problemas que aparecem, né? E aí a gente vai montando a política. Quando a gente pensa numa afirmação de gênero, isso vai muito além da hormonoterapia. Então, a terapia hormonal vai gerar modificações corporais, mas essas modificações corporais não acontecem só pelos hormônios. A gente tem também algumas terapias fonoaudiológicas, terapias nutricionais para modificação de peso corporal e cirurgias, claro, que são feitas para modificar esse corpo que auxiliam na afirmação de gênero. Mas a afirmação de gênero, como eu disse, é um processo que vai além do corpo. Então, a gente também tem um suporte psicossocial, temos grupos para uma construção de conhecimento e estrutura social das pessoas trans, tanto de adolescentes quanto pais e cuidadores. E, em termos de demandas, o que eu sinto é muito um acolhimento que seria o básico para qualquer pessoa, que é reconhecer essa identidade de gênero, não julgar essa identidade de gênero e acolher, entender quais são as demandas de saúde dessa pessoa. Então, eu tenho trabalho com pessoas trans que têm diabetes, que têm hipertensão, que têm obesidade, que têm deslipidemia, alteração no colesterol, e tudo isso é uma demanda de saúde da pessoa para que seja tratada e tenha uma melhor qualidade de vida que não vai necessariamente depender da terapia hormonal. Quando eu vou na UBS, eu quero ir, eu quero entrar, eu quero saber dos meus exames e eu quero que ela libere a minha aplicação. Acabou, tchau. É isso, entra no olho para nada nem ninguém, porque é isso, é constante, são olhares, são cochichas, são risadas, são muitas coisas que acontecem. Acho que a educação, né? Acho que você educar essas pessoas, trazer cartilhas falando sobre, ter encontros entre os profissionais, não sei se isso é possível, mas é algo que colabora para que os corpos sejam naturalizados, sabe? Para que você saiba, porque se você nunca viu, você nunca ouviu falar, você não conversa sobre, você não tem no seu meio, você só atende ali no seu trabalho. se você não tem o mínimo de interesse de você buscar por si próprio, também tem isso, né? Talvez a saúde pública possa trazer, então, dessa forma, trazer palestrantes trans, palestrantes sapatonas, bichas, né? Enfim, para as pessoas saberem, trocarem, conversarem, né? Reuniões, reuniões com este tema, né? Encontros com este tema. Encontros com este tema, né? Encontros com este tema, né?